Vocês que tem aí filhos pequenos, até pra dar um incentivo, né, pra que a escola fique gostosa, eles não tenham tanta preguiça de estudar, a nossa amiga e companheira Desi Miranda vai mostrar pra vocês como fazer ponteira, ponteira de lápis. Ponteira de lápis, é isso aí, né? A ponteira de lápis em forma de porquinho, olha só, Desi Gonçalves, Desi Miranda, Desi Gonçalves, Desi Gonçalves, ela vai levantar, né? Ela bate em mim se eu falar isso, porque eu brinco com ela, a gente escapou. Eu brinco com ela sobre isso, mas escapou, né, Desi Miranda? Mas ela gosta, né? Ela achou legal a brincadeira. Mandar um beijão também, soube que a mãe da Desi passou mal hoje, né? Então eu desejo aí que ela se restabeleça, logo melhora pra ela, melhoras, né, pra ela. Então a gente vai abrir o programa com o artesanato aí da Desi Miranda. Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu estou aqui pra ensinar pra vocês fazerem uma ponteira de lápis pra ajudar aí na tarefa da criançada em casa. Quem sabe eles se interessam mais ainda, né? A gente vai fazer uma ponteira de biscuit fácil, rápido, o custo praticamente nenhum e a gente vai precisar de pouquinho material. Então, nós vamos precisar de um lápis preto, uma bolinha de isopor tamanho 40. Eu uso pra fazer cílios, sobrancelha, uma caneta pra mapa 05, porque eu acho mais fininha, mas o que tiver em casa vai dar certo também. E pra que vocês possam fazer junto com os seus filhos, eu optei por uns olhinhos de decalque, que é de fácil manejo e fica super legal também. Vamos começar então? Eu vou fazer essa ponteira com massa pra biscuit, porque por conta do isopor não vai ficar pesado. Eu vou tirar um pedaço, sempre que eu for usar bolinhas de isopor, só pra encapar, eu preciso de uma quantidade, uma bolinha de massa. Um pouco menor do que o tamanho da minha bolinha de isopor, porque aqui eu não quero excesso nenhum. Eu quero que ela fique exatamente desse tamanho. Vou abrir aqui, um pouquinho, não precisa muita coisa não. Palma da mão, e vou apertar a bolinha aqui. Eu apertando ela aqui, eu sinto ela lá no fundo, na palma da minha mão. Então, eu sei que tá no ponto lá, que não vai ficar muita massa lá embaixo. E vou subir aqui, pra encapar essa bolinha. Muito cuidado com esses vãos, pra que não entre ar, senão depois cria bolhas e fica uma coisinha meio feia. Então, eu vou fazer isso. E aqui em cima, eu vou tirar todo esse excesso. Aconteceu isso? Problema nenhum. Eu tenho massa sobrando em excesso aqui. Então, eu vou empurrar ela pra cá, até que cubra todo o isopor. E também eu quero um rostinho bem lisinho. Aqui. Não se preocupem com o tempo que vai levar pra ser feito isso. Desde que ela esteja lisinha. Eu vou fazer esse movimento, até que fique liso. Ela toda. Como é uma ponteira, nós vamos ver frente e costa do trabalho. Então, ela precisa estar inteirinha, bem lisinha. Pronto. Eu consegui uma superfície bem lisa. Aí, antes, eu vou fazer aqui o rostinho de um pouquinho. Então, antes que eu coloque as orelhas, focinho, essas coisas, eu vou precisar encaixar o lápis. Por quê? Depois, se eu tentar fazer isso, depois eu vou acabar amassando as orelhinhas, o rostinho e tudo. Então, eu fiz isso. Encabei a bolinha. Eu vou procurar aqui um ponto qualquer. Marcar um furinho. E vou encaixar o lápis preto aqui. Vou colocar sempre na palma da mão, pra que não amasse muito aqui em cima. Vou colocar esse lápis até o fim. Até eu sentir lá o fundo da bolinha. Por quê? Eu não vou colocar cola aqui. Pra que depois, quando esse lápis acabar, a gente só possa tirar a cabecinha e colocar em um outro lápis. Fiz isso. Mais uma alisadinha. Se por um acaso amassou alguma coisa. E vou ter aqui uma bolinha. Posso colocar aqui, sempre em cima de uma superfície reta, lisa. De preferência, um tecido que não marque. Eu costumo usar EVA, porque não marca nada na massa e não gruda também. Então, a gente vai colocar aqui. E eu vou começar pelo focinho. Por quê? Eu tenho o centro da bolinha. É, geralmente, onde a gente coloca os narizes. E aqui, no caso, é diferente. Assim, eu tenho uma referência pros olhos e pra boca depois. Mais um pedacinho de massa. Sempre, nunca esqueçam de trabalhar com biscuit. Pra dar uma trabalhada na massa antes. Uma sovadinha. Pra não correr risco nenhum que ela que se rache. Eu vou fazer uma bolinha. Uma bolinha. Esse tamanho que é compatível com a bolinha que eu tô usando lá. Que vai ser o rosto do porquinho. E uma leve achatadinha. Não é pra achatar tudo, pra ela ficar fininha. É bem de leve, ó. Tenho aí essa espessura. E achatadinha assim. E vou colocar ela aqui. Bem no meio. Da bolinha de isopor que eu encapei. Se necessário, pode-se colocar um pingo de cola branca. Ajeito. Do forma aqui ao meu focinho. E depois, vou fazer os furinhos. Pra que represente as narinas do nosso porquinho. Um. Dois furinhos. E agora, eu vou começar a fazer as orelhas. Os olhos e a boca. Eu vou deixar por último. Pra que aí a gente já tenha um visual melhor. Da onde eles vão ser colocados. Então, pras orelhinhas, eu preciso fazer duas coxinhas. Preciso que essas coxinhas fiquem o máximo possível do mesmo tamanho. Então, eu costumo fazer assim. Pego um pedaço de massa. Faço um rolinho. E divido ela ao mesmo. Que assim me garante que eu vou ter duas coxinhas do mesmo tamanho. E vamos lá. Coxinha, aquela coxinha de frango mesmo. Uma coxinha. Acho que assim fica mais fácil. Certo? Vou fazer as duas. Se por um acaso, uma ficar maior que a outra, você já olha e já tira. Tenho a coxinha, eu vou apertar entre o dedo, o indicador e o polegar. Porque é aqui que eu vou ter a medida exata da minha orelha. Apertei. Ela não pode ficar grossa nem muito fina. Ó, já tenho aqui o formato da minha orelhinha. Uma beliscadinha na ponta, bem de leve. Pra formar uma pontinha. E vou fazer isso com a outra também. E assim eu consigo conferir se elas estão parecidas, do mesmo tamanho. Feito isso, vou colocar uma cabecinha aqui. É legal de você se guiar pelo meio do focinho, pra saber a posição da orelha. Então se o meio é aqui, faz uma marquinha com a unha mesmo. Eu devo colocar uma orelha aqui e a outra aqui. E vou colar minhas orelhinhas aqui. Coloco, acerto bem aqui embaixo as pontinhas. Eu não quero que fique nenhuma marquinha aqui. Então eu vou passar alguma coisa redondinha. Não precisa necessariamente ser essa ferramenta que eu tô usando. porque depois quando ela secar, essa emenda aqui nem aparece. E a outra orelhinha também vou colocar onde eu fiz aquela marquinha, da mesma maneira. também, se for preciso, um pinguinho de cola branca, mas bem pouquinho. E aqui eu vou colocar... De repente eu achei que essa orelha ficou meio grossa e tal, vou modelar ela aqui mesmo. Não precisa tirar. E vou dar uma abaixadinha em uma delas, só pra fazer uma gracinha. Já tá com cara de porquinho. Já tá com cara de porquinho. E agora eu vou colocar os olhinhos. Eu vou mostrar pra vocês como é que se usa. É muito fácil de usar esses olhinhos de decalque, que vai fazer junto com as crianças aí super de bolo. A gente precisa, então, daí de um pouquinho de água. Olhinho. Eu vou mergulhar um pouquinho. Um pouco de água. Alguns segundos só. Ó, quando eu notar que tá todo umedecido, ele já tá bom pra sair daqui. E aqui é só deslizar. Eu coloquei o dedo e tirei o olhinho daqui. Tá aqui. E a mesma coisa eu vou fazer com muito cuidado, daí um pouquinho, mas ele não tem perigo de estragar, não. É só a posição que você deve colocar lá, que daí a mamãe ajuda. Eu vou colocar aqui. Com delicadeza. E a mesma coisa eu vou fazer com o outro. Espera secar um pouquinho pra fazer os detalhes desse rosto. Se a massa tiver mais seca, é mais fácil pra você manusear depois as canetas pra fazer a boquinha e a sobrancinha. Mas eu vou mostrar aqui como que faz. Eu vou usar uma caneta piloto, mas aquela canetinha que as crianças usam lá na escola vai servir também. E vou fazer um sorriso aqui no meu porquinho. Bem simples. E com aquela de mapa que eu disse no início, a gente vai fazer uma sobrancelha. Porque essa é um pouco mais fina do que aquela, então vai dar uma expressão mais bonitinha pra ele. A nossa sobrancelhinha. E tá aqui, prontinho o nosso porquinho. Boa tarefa de casa pra você e os seus filhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí